Fala galera, sejam bem-vindos ao meu, ao nosso Cantos Games, eu sou o Rafael e hoje estou trazendo para vocês um MMORPG diferente, um MMORPG para quem é fã de Dragon Ball. A gente está falando de Returns of the Saints, conhecido como Hot, mas há muito tempo que eu não entro nesse jogo e eu estava tentando buscar algum jogo diferente que eu pudesse estar trazendo para vocês nesses dias que estão por vir. Como eu disse, quem não está acompanhando o canal, eu já disse em um dos vídeos do Stone Shard que a gente, sexta, sábado e domingo, eu vou tentar trazer jogos diferenciados para vocês e hoje vai ser o vídeo da tarde, vai ser esse, mais tarde provavelmente vai ter um vídeo aí do Stone Shard, mas caso não tenha, vai ficar para amanhã, mas eu já vou deixar esse jogo aí para vocês no vídeo de sexta-feira e ele é um MMO baseado ali em Tibia, com uma ideia do Tibia, só que de Dragon Ball, pessoal. Então assim, vocês podem ver que eu tenho alguns personagens aqui, que eu não faço ideia, eu criei um até no outro servidor aqui, mas esse universo não está entrando, então eu criei no mesmo universo que eu tinha nos outros personagens, esse personagem meu aqui, por exemplo, está nível 36, mas cara, faz muito tempo, para vocês terem ideia, a última vez que eu joguei com esse personagem aqui, joguei mesmo, foi início de 2021, porque eu lembro perfeitamente que foi logo depois que eu saí de uma das empresas que eu trabalhava, que eu saí no final de 2020, e em 2021, eu estava até junto, iniciando a moradia junto da minha atual esposa, e a gente, a gente não, eu jogava esse jogo aí, então, para vocês terem uma ideia de como é. Então eu vou entrar aqui no personagem que eu criei, eu criei o personagem para o tutorial, tá pessoal, então assim, eu podia ter cortado o tutorial, mas eu queria mostrar o tutorial para vocês, então o jogo está em português, tem coisa em inglês, tem coisa em português, mas de certa forma, as notas aqui estão trazendo ali na nossa língua, quando você instala o jogo, tá, eu vou deixar o link na descrição, instalação do jogo, para que vocês possam ter essa possibilidade de instalar o jogo, eu não acho que tenha nenhum tipo de código de referência, nada disso, tá pessoal, então, estou meio boiando nisso aí, mas eu quero só trazer, apresentar o jogo para vocês, vamos lá, clique na janela para fechar, aí ó, botão de direito, a gente usou, você acordou finalmente, você esteve dormindo por muitos anos, eu te encontrei na floresta, você deve ter sofrido uma pancada forte na cabeça, você lembra de alguma coisa? Não exatamente, está tudo bem, vista-se, pois você irá me ajudar a me livrar dos ratos do porão, talvez enquanto isso você consiga se lembrar de alguma coisa. Bem, uma coisa muito interessante nesse jogo é, a gente consegue jogar com qualquer, vamos dizer assim, com qualquer, né, a gente pode jogar com várias classes diferentes, então a gente tem o Goku, a gente tem o Gohan, a gente tem o Trunks, a gente tem o Vegeta, a gente tem o Pico, a gente tem o Dende, a gente tem a Bulma e a gente tem o Majin Buu, pelo que eu lembro são esses. Cada classe, aparentemente, vai ter um início diferente e eles são focados em coisas diferentes, então o Trunks e o Gohan é focado em dano, o Vegeta e o Goku, eles são Half Damage, Half Tank, então eles são Tanks, mas também dão dano. Se eu não me engano, o Majin Buu e a Bulma, se eu não me engano, eles são focados em Tank e o Piccolo e o Dende são focados em suporte, ou eles são Tank e suporte, aí eu já, exatamente como são, eu não sei, mas quando você cria o seu personagem, você vai ter o quadradinho lá, bonitinho, para você selecionar as skills que cada um tem, quais são as barras que eles tem mais, menos, então isso é muito interessante, tá pessoal, porque você consegue ter uma variedade de jogabilidade independente de qual personagem você escolha, cada um vai ter um poder ali diferente, referente a sua classe aí, vamos por assim dizer. Então, vamos lá, já que equipei aqui meus itens, o que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que descer aqui, ó. Beleza? Pressiona a tecla R para atacar a criatura mais próxima. Apertando R a gente ataca, o Q a gente, não sei porque ele tá com Q em cima dele, mas ok. Eu vou apertar aqui o 4. A gente pode escolher o elemento, ó. Isso é uma coisa que eu não lembrava, mas agora eu lembrei. Você pode clicar com o botão direito aqui em cima da criatura para poder pegar o loot, tá? Então, clica com o botão para saquear os itens e você também pode arrastá-los para a sua mochila. Então, se a gente clicar com o botão aqui, ó... É... Aqui, ah, esse botãozinho aqui na mão aqui, a gente saqueia tudo de uma vez. Pessoal, peço desculpa aí por esse barulhinho do WhatsApp. Eu esqueci de fechar meu WhatsApp aqui. Então, vamos lá. É... Então, clicou no loot, clicou na mãozinha, puxa tudo. Se quiser, pode ficar arrastando aos poucos aí. Vamos nos alimentarmos. A gente tem um tempo entre uma comida e outra. Mas vamos lá. É... Eu acho que não tem nada que seja de iluminação. A gente pode apertar aqui. Aí, eu vou mostrar para vocês de novo, ó. Eu aperto aqui o 4. Eu posso selecionar o elemento. Então, conforme a fraqueza daquele... Daquele... É inimigo, né? Eu posso simplesmente, ó... Pressiona as técnicas de 1 a 4 para usar as suas técnicas especiais. Coloca o mal sobre a técnica para aprender mais sobre ela. Deixa eu só pegar esse loot aqui. Você encontrou um queijo, usa sua comida que você... Tá, beleza. Tá me ensinando um tutorial que eu acabei de fazer. Mas, beleza. Ó. Você acerta o inimigo com uma bola de energia de Ki. Cuxa 3% de Ki. Você bate o inimigo com um punho causando dano físico. Aqui, a gente pode usar o Ki para fortalecer a minha aura e iluminar o ambiente. Então, ó. Beleza. E o 1, eu me curaria um pouquinho aqui. Você recupera uma pequena quantidade de HP. Beleza. Vamos lá. Eu lembro que tinha algumas diferenças aqui com relação a... A essas habilidades aqui, pessoal. Ó. Stun. É... Eu acho que uma pode dar stun. A outra faz alguma coisa, ó. A gente com o tempo provavelmente deve explicar. Vamos lá. Ó. Essa aqui, eu acho que também não foi fogo. E deu save serve. Beleza. O rato nasceu ali. Vamos ver essa aqui, ó. Vou botar no verde agora. Pronto. Ó. Deu menos dano. No fogo, não foi. Tá carregando ainda. Dei mole. Vamos lá. Vamos lá. Vamos botar no fogo agora. Pá. Pum. Dei 17 de dano. A gente com o tempo, a gente vai entender isso aí. O roxo. Não sei se é porque a gente... Sei lá. Uma hora a gente aprende. É... Tem que matar esses caras aqui, né? Ele também tem um sistema de premium, tá, pessoal? Ó. O roxinho aparentemente estuna. Então, cada... Cada coisa dessa... Vamos dizer. Dessa bola de ki aqui. A gente pode usar... Pra... Pra um inimigo diferente. Então, ó. Por exemplo. Nosso dano físico, ele é muito mais alto que o nosso dano mágico. Por assim dizer. Então... É realmente pra complementar o nosso dano. Fisicamente, a gente é muito mais forte. Tudo bem que a gente tá falando do Goku, né? Então... Não... Não... Não poderia ser muito diferente disso. Então... É isso. A gente tá aqui. Eu acho que eu já poderia subir. Pelo que eu entendi. Já poderia subir aqui. Mas aqui vocês podem... Tá... É... Treinando. Vamos dizer assim. As suas habilidades. Inclusive pegando o dinheiro, tá? Vamos subir aqui. Vamos ver se... É... Mudou alguma coisa. Isso aqui é uma quest paut. Então aqui é a nossa quest. É... Conversar com o professor Oak. Deve ser o cara aqui de cima, né? É. É isso mesmo. Conversar com... Esse cara aqui. Obrigado pela sua ajuda. É uma pena que você não tenha se lembrado de nada. Mas espero que suas memórias voltem o mais rápido possível. Agora... Pega essa esfera do dragão. Ela sempre me trouxe sorte. Então também funciona da mesma forma pra você. Você deve continuar sua jornada. Pois nada mais te prende aqui. Então o tutorial... Ó... Vai até a academia pra treinar suas habilidades. As que estão destacadas e enviando suas habilidades que o seu personagem é especializado. Você simplesmente as treinará mais rápido. Ah... Isso é uma coisa... Um sistema muito legal. É... É... A gente pode... Ficar treinando pra se tornar mais forte, tá, pessoal? Então... A gente aqui, por exemplo... Nosso movimento speed é o que a gente tem... Né? Vamos dizer assim... Mais alto. Aí tem agilidade. Aí tem a parte de peso, que é o treino de estamina. Tem a parte de... Vida. Não, pera aí. É isso aqui mesmo. Traino estamina. Estamina e speed boot. Então isso aqui é a nossa estamina de treino. Essa aqui é a nossa estamina normal. Isso aqui é a nossa speed boot. Aqui é o que a gente é apto. Vamos dizer assim. Então a gente é apto à força física e à velocidade de ataque. Então isso aqui a gente aumenta mais rápido, tá, pessoal? Enquanto a gente... Pra poder aumentar o nosso foco, o nosso sword fighting, Tinha uma nossa defesa, A gente demora mais um pouquinho. Então vamos lá. Cara, eu acho esse jogo aqui incrível, tá? É muito tempo que eu não jogo ele, Mas eu vou ser bem sério pra vocês. Vou voltar a jogar. Aí aqui, ó. Estaria a academia. Então o quest lock tá atualizado. Ande até azulejo branco. Na esquerda e clique com o botão direito do mouse sobre os bonecos. Então... Beleza. Ó, isso aqui, ó. Se eu não me engano, é treino de agilidade. Ó. E tu... Tu tem que acertar, mano. Cara, aí a gente pode ficar aqui, ó. Isso aqui é um treino. A gente tá aumentando o nosso fist fight. Vocês podem olhar ali na... Na barrinha que tá sendo aumentado. Estamos em 9. Ó. Porque a gente aumenta muito rápido. Automaticamente a gente vai dar... Muito mais dano se a gente só estiver usando luva. Obviamente aqui tem a questão de armas, né? Então você tem... Algumas, se eu não me engano, é o trunks. Eu não sei se o Gohan também... Pode usar a espada. Não é que pode. Todo mundo pode, né, pessoal? Mas... Tecnicamente você não tem tão otimizado assim. É... Então... Ó. Aqui... Vamos lá. Vamos pegar o nível 20 aqui. Ah, já dei update. Você recebeu uma nova missão no Quest Window. Bem, beleza. Você... Você pode clicar sobre a tarefa para mostrar certo a navegação da tela. Tá. Vamos usar de novo aqui? Será que eu consigo? Não, acho que não. Sou obrigado a descer aqui. Depois a gente pode vir aqui... Pra poder treinar mais um pouco. Então a gente já tá com o fist fight de 16. Tem como também treinar a velocidade de ataque. Treinar um monte de coisa. Então vamos... Vamos descer aqui pra essa parte da Quest. Você pode ver que o urso é exatamente igual ao do Tibia. Nada mudou. Então a gente... Agora o nosso dano... Por assim dizer, ó... Ele vai tá mais forte. Tá vendo? A gente já tá dando 111 de dano. Então... Com certeza, assim, ó... Matou seu primeiro monstro com nível maior que o seu. Beleza. Aí eu posso pegar o loot dele aqui. Eu acho que eu não consigo pegar o loot, né? Agora eu consigo. Deixa eu fechar isso aqui. Fechar isso aqui. E, ó... Pegamos carne. Recuperar um pouquinho de vida. Posso usar também a M-Skill aqui, ó. Ele vai recuperando. Então... Cara, o jogo é... Cara, eu sou suspeito. Porque eu gosto muito de Dragon Ball, pessoal. Então... Eu tô também no tutorial, né? O jogo, ele é bem mais do que isso. Eu vi o Gohan te carregando pra casa dele. Você estava ferido. Você está melhor agora? Ótimo. O Gohan me disse que você poderia precisar de alguma ajuda no que diz respeito às tarefas básicas. Embora eu já seja uma senhora idosa e ficaria feliz em ajudar. Você gostaria que ensinasse como conseguir comida? Não. Eu já sei. Mas tudo bem. É... Mas também você poderá pegar em arbustos. Vai em conta dos cinco blueberries em arbustos próximos. E venha falar comigo. Beleza. A gente recebeu aí uma nova quest. Então... Blueberry. Provavelmente é isso aqui, ó. Então a gente vai clicar aqui. E vamos clicar aqui. Pronto. Pegamos as blueberries que ela pediu pra gente poder pegar. Perfeito. Farei isso. Arraste pra sua mochila. Ela tá na minha mochila, né? Ah não. É aqui, ó. Tem que pegar esse aqui. Ou é esse aqui. Ó. Use. Então eu clico no botão direito sobre a pá. Então eu clico no botão esquerdo sobre a excavation. Para usar. Eu acho que é aqui, né? Aquela que ela quer que eu use. Ó. Hum... Não sei onde é que ela quer que eu use. Mas será que é no outro ponto de terreno? Deve ser, né? Caramba. Ah, pô. Tá aqui na minha cara, cara. Eu não tô vendo. Ó. Ele aponta legal aqui. Onde a gente tem que... Onde a gente tem que apertar. Legal. Nem vou abrir o baú pra não dar zebra. Mas aqui, né? Me diga que você encontrou todas as três... Não, não. Ah, tem mais, ó. Então tá. São vários pontos de escavação. Ali, ó. Deixei mais uma ali. Com o tempo, vocês também vão conseguir andar um pouco mais rápido. Se vocês tiverem o sistema de premium, vocês podem ter a questão da nuvem voadora. No caso do Goku. Então... É... Eu, na época que eu jogava, eu era... Eu botei premium. Cara, eu vou te falar. Não era caro. Eu não sei quanto tá hoje. É... Vou tentar deixar aí na descrição pra vocês. Não era caro. Na verdade... Deixa eu ver isso pra vocês aqui. Pera aí. Pessoal, vamos lá. É... Pra vocês, eu cortei, né? Mas... Aqui, tem um negócio meio esquisito aqui. Vocês viram isso? Enraged Desert Crab. Beleza. Vamos lá. Eu quero atualizar vocês. É... Eu vi no site da Curse. Tá? Eu também vou deixar aí na descrição pra vocês. Mas a premium do jogo, por 30 dias, tá saindo a 25 reais. E também vocês podem pegar o autoloot. Que é o puar, né? Vocês não são obrigados a terem premium pra poder... Pegarem o autoloot, tá? Mas, se vocês quiserem, vocês podem pegar o puar. Que é aquele bichinho lá do Tenshinhan. E ele vai fazendo autoloot. Então, ele vai pegando todos os itens aí do chão. Pra você. Então, você não precisa se ficar se preocupando em ficar pegando loot. Ele vai pegando pra você. Beleza? É... Então, tá 25 reais. Eu não sei se vocês comprando individualmente pelas gemas... Sai mais barato. Mas eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu não achei a quantidade de gemas necessárias... Pra você se tornar premium. Na época que eu... Botei premium no meu personagem. Eu coloquei através das gemas. Mas eu não sei se é porque eu tô no tutorial. E eu não tô vendo aqui aonde você clica pra poder... Virar premium. Então, eu realmente não sei... É... Muito sobre isso. Então... Cara... Eu realmente não sei onde é que você vai ver a questão da premium. Existem algumas vantagens, tá, pessoal? De vocês terem premium por conta de bônus XP e etc. Mas assim... Eu não vou ficar focando nisso. Porque meu objetivo aqui não é que vocês... Queiram ficar gastando dinheiro. Então... Tá? É isso. Marcação... Você pode encontrar a marcação do seu minimapa. Que te ganharão o ponto chave da localização das quests. Uma coisa que eu ia trazer pra vocês é exatamente isso. Eu tenho aqui, tá vendo? Ó... No ponto 1 aqui eu tenho... O treinamento... A parte de... É... Ila de treinamento. E eu também tenho a parte de explorar a caverna de ratos. Que eu não explorei ela toda. Então eu terei que pegar aqui notas e achar um baú. Isso eu fiquei sem fazer. Então pra não avançar muito no tutorial. E não deixar de fazer essa parte do... Do... Do baú. Eu vou... Eu vou fazer agora com vocês. Então vamos lá ver se a gente acha essas notas. Esse baú aqui nos ratos. É... Porque... Cara, por incrível que pareça eu não fiz, né? Então... Eu achei que tivesse acabado, mas não acabou não. Eu achei que tivesse... Tava tirando onda, mas não tava não, pessoal. Quest não tinha acabado não. Agora que eu me liguei aqui que tem essa abazinha de quest. Vocês já devem ter gritaram daí. Que eu tenho certeza que vocês gritaram daí. Vamos iluminar aqui. Aqui é bom que a gente vai, ó. Aí se eu tivesse o Poirier, eu não precisava ficar abrindo pra poder pegar, sabe? Nada disso. Então... É... Ia ser muito mais prático. Agora eu nem preciso... Praticamente eu não preciso mais dar um skill no rato. Eu mato ele muito rápido. Ó. Vou usar aqui. Pronto. Agora eu tô quase matando ele com um dano só. É... Eu vou matar essa parte dos ratos aqui. Eu vou mostrar pra vocês o meu outro personagem. Que é o mais forte. Pra vocês poderem ter uma ideia aí de... De como é um pouco lá no... No mundo real. Eu não lembro muito bem onde caça, né? Onde faz as coisas. Ó. Aqui ele tá me dizendo aqui, ó. Eu tenho... Algumas coisas aqui pra fazer. Tentar achar. Daqui a pouco eu vou... Vou parar. Porque matar rato também é complicado. Eu parar de pegar lute. Porque eu não vou jogar nesse personagem mesmo. É uma pena, inclusive. Porque esse personagem... Talvez eu jogue nesse personagem. Vamos lá. Eu posso criar de novo um... Começar do zero aí pra poder aprender o jogo do início. Vai ser legal. E uma coisa legal que vocês vão ver... É que conforme você vai upando... O seu personagem, ele vai evoluindo literalmente. Vocês vão ver isso quando eu trouxer meu outro personagem. O que é muito maneiro. Vocês vão entender aí o que eu... O que eu tô... Eu quero descer aqui. Ah, tem um baú lá embaixo. Eu não sei onde é que tá a nota. Acho que a nota tá aqui, ó. Acho que é uma dessas notas aqui. E o baú tá aqui. Eu queria uma... O dano em área. Ia ser legal. Mas eu não tenho ainda. Não tenho ainda. Vem não, parceiro. Vem não que tu vai se arrebentar. Vem não que tu vai se arrebentar. Matei o ratão aí, boladão. Então, sempre vai ter... Ó, achei a nota. Beleza. Achei que ele tava lá em cima. Mas não tava, não. E achei o baú. Quest log updated. Aqui tem um buraco. Eu não faço ideia de como é que a gente acessa aquilo dali. Esse deve ser só enfeite. Que nem aquelas... Aquelas espadas lá do Tibia também. Que são só enfeite. Que são em lugares inacessíveis. E aqui o movement speed, pessoal. Eu tô com 112. Com o tempo a gente vai pegando equipamento. Vai ter habilidade de você... Pra usar tipo um tiny hook. Que você vai andar mais rápido. Então, eu só não sei como é que tá lá meu outro personagem. Você já tem essas coisas. Eu lembro que eu tinha nuvem voadora. Que era muito legal. Que a gente podia voar pelo mapa. Bem. Terminei essa parte aqui. Agora eu vou trazer pra vocês o personagem um pouco mais evoluído. Tá, pessoal? Bem, cá estou no meu personagem. Ele é o Goku. Reparem que eu já não tô mais com a cauda, pessoal. Eu sou nível 36 nesse personagem, tá? Eu não tenho mais a cauda. Eu vou ficando mais forte. E com o tempo a gente vai ficando mais forte ainda. Eu não sei muito bem como é que estão as minhas habilidades. Eu tenho até outras habilidades aqui. Eu acho que eu não tenho essa aqui ainda de transformação, tá, pessoal? Eu acho que essa habilidade de transformação aqui é só depois. Aí aqui eu tenho... Ah, aqui ó. A gente tem a explicação das habilidades. Muito legal. A gente também poderia ter visto isso. Mas eu fui burro e não vi. A gente tem aqui, ó. O Ki Blast. No de fogo, ele dá dois danos de Ki Blast, tá? No azul, ele restaura 5% do seu máximo Ki. No roxo, ele empurra o adversário e dá um stun nele, tá? Se ele colidir com alguma coisa. E no verde, ele deixa o inimigo lento. E só serve pra PVP. Então, isso aqui é pra vocês terem uma ideia de o que cada skill dá. Aí aqui, por exemplo, pessoal, eu já tenho o Kamehamehameha. Eu tenho o Spate Shot. Deixa eu ver mais o que que eu tenho. Eu tenho o Kaizen. Eu não faço ideia de como é que funciona. Eu tenho esse Kisense aqui. Você se concentra pra encontrar o Ki de um jogador escolhido. Aqui é como se fosse o Shiva. Tá? Então aqui, ó. Joga um disco do Ki do alvo que salta 3 vezes a bater entre as unidades próximas. Porque eu já tenho que precisar de mais dano. Kamehameha. Aí, vamos tentar ver se a gente consegue encontrar um lugar pra gente explorar. Agora eu tô sem a minha nuvem. Voadora. Ó, o Prince aqui com a nuvem voadora. Tá vendo? Então, a gente vai ter que caminhar. Caminhando e cantando, seguindo a canção. Ó, aí a gente tem aqui, ó. Tá vendo? Trunks Shirt. Milobiotic Shirt. Eu não tenho como ver o bônus, porque eu peguei essa armadura na época e ela precisa de Reveal Gadget pra desativar o item bônus, né? E aí, ela é defesa 19. Essa aqui defende 3. Então, a minha armadura é muito mais forte do que essa aí. Vamos entrar nessa caverna aqui, só pra vocês poderem ter uma ideia de como funciona. Ó. Vou usar o 5, pessoal. O Kamehameha. Caramba. Beleza. Ó. Aí, aqui, agora eu vou usar o... Nem consigo usar. Aqui, os bichos são muito fracos pra mim, né? Então, vamos lá e voltamos cá. Então, nível 36. Eu tô do lado da cidade. Com certeza, esses bichos não são nível 36. Ó. Ó, vou usar aqui o 6, ó. Ó, tá vendo? Uma parada na área. A bola. Essa bola pode resvalar na galera. Então, eu posso, por exemplo, puxar os bichos. Isso aqui eu vou dar um dano só, né? Isso aqui, ó. É agressivo. Então. Ele já fugiu. Aí é complicado, ó. Vamos ver aqui se eu consigo pegar todo mundo, ó. Tá vendo? Agora eu vou bater aqui. Eu vou bater com o 7. Ó. 7. Pronto. É uma bola que bate em geral. Então, assim, o Goku tem essas habilidades. Né? Então, ele funciona desse jeito. O Kamehameha, pessoal, não adianta vocês mirarem assim, ó. Ele vai na frente, tá? Se vocês jogarem errado, já era. Esquece. Nesse personagem aqui, eu tenho 54 de fist, 46 de foco, 16 de sword fight, 35 de defesa e 49 de ataque speed. Tá? Então, a gente já tá dando um dano bem mais alto aí do que o normal. Eu não sei exatamente o nível desse urso. Ó. Nível 8. Pô, cara. Eu tô nível 36, né? Então, ó. Errei. Vou usar aqui pra poder pegar em área. Então, aqui a gente já tem uma skill em área aí. E vocês conseguem ver quando que vocês liberam as magias, tá vendo? Ó. Nível 8, eu liberei o Kamehameha. Então, nível 8. Aqui, ó. O Goku sempre respeita seus oponentes. Eu tive essa técnica que ele marca todos os inimigos próximos aumentando seu dano corpo a corpo. Isso aqui é como se fosse uma passiva. É... Isso aqui é pra, tipo, como se fosse aquele... É... Você pode pular de um abaixo pra um alto. Ah... E aqui, ó. Nível 10, eu peguei isso. Nível 20, eu peguei isso. Aí, agora, no nível 30... Ah, eu tenho isso aqui também, ó. Instant Punch. É... Agora, no nível 60... Vamos ver esse aqui. No nível 25, eu peguei o Shock Wave, ó. Libero uma onda de choque. No nível 65, eu vou pegar o Tayo Ken. No nível 110... Não, no nível 40, eu pego a Gank Dama. Porque aqui, na verdade, ele segue uma linha de um lado e depois vem pra outro. Então, 40, eu pego o Gank Dama. Depois, eu vou pegar... Ah... Depois, eu vou pegar aqui, ó. Tayo Ken. Depois, o Double Kamehameha. Depois, o Shun Kanido. Que eu não precisaria importar pra localização de jogador escolhido. E... Ten Times Kamehameha. Isso aqui é absurdo, né? É... Depois, você... Ah... Funciona após a escolha do Desejo Shenlong. Então... Não sei muito bem o que seria isso. Mas, deixa eu ver aqui, ó. Shock Wave. Pronto. Aqui mostra a área que pega, tá vendo? Ó... Isso aqui... Deixa eu ver aqui, ó. Pronto. Eu pulo na direção do inimigo e acerto ele. Vou até botar de longe aqui, ó. Deixa esse cara vir na minha direção. Eu vou pular na direção dele lá, ó. Pá! Bater. Isso aqui, ó. É uma onda de choque. Então... É... É muito forte. Tá, maluco? Goku... Eu acho que o Goku é fortíssimo. Mas, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, por exemplo. O Madin. Acho que não. Eu tô em batalha, né? Não vou conseguir trocar agora. Deixa eu ver se eu consigo por lugar. Eu tô dando pelo WSD, tá, pessoal? Então, vocês conseguem usar pelo WSD. Se vocês apertarem o Enter aqui, vocês vão abrir o chat. Tá? É... Acho que aqui é onde tá travado, ó. Não posso sair. Quatro segundos. Três segundos. Dois segundos. Um segundo. Pronto. Aí, aqui eu vou mostrar pra vocês os outros personagens. Eu não sei o que cada um é. Ó. Esse aqui é o Gohan, tá? Tá nível quatro. E aí, já treinei um pouquinho ele. Eu tenho aqui também esse aqui, que é o... Outro Gohan? Ah, eu tenho dois Gohan. Por que que eu tenho dois Gohan? Esse é nível treze. Não sei por que que eu tenho dois Gohan, não. Pico. Que eu botei o nome de Mini Pico. Que é o Dendê. Tá? Ele já tá nível vinte e dois. Ele tem bastante foco aqui. Se vocês olharem as habilidades, ele tem... Bastante foco em... Cura. Ele tem o Ki Blast, né? Mas ele também tem o Finger Blast. Que fez o Ki causando dano ao inimigo. O ponto fraco passivo. Pra PVP e tal, tal, tal. Aí ele tem o Cura. É... Ele vai ter umas magias de... Ele é mais... Sim. Vamos dizer assim. Ele não é fraco, né, pessoal? Mas... Ele é um pouco mais complicado. Mas é porque ele é um pouco mais suporte. Então a gente tem o Madinha. Que o Madinha é roubado, tá? Não sei por vocês que o Madinha é burro aqui. Esse jogo é apelativo demais. Desde o início. Desde quando ele começa. Ele é muito apelativo. Ó. You can use Chocolate Bean to transform your target into chocolate. Então... É... Você pode transformar, né? Seus inimigos em chocolate. E se eu não me engano, esse jogo vai te dando bônus. Tá? É... É isso. Ele vai te dando bônus. Mas tem várias magias aqui. Maneiras que ele tem. Tá? Aqui eu tenho o Chocolate Bean. Tá vendo? Buu marcou algo por 10 segundos. Se o algo morrer durante esse tempo, o chocolate aparecerá no chão. Buu pode comer o chocolate pisando nele e recuperando 20% de HP instantaneamente. O chocolate fica no chão por 30 segundos antes de desaparecer. Buu pode comer até 7 chocolates. Cada chocolate lhe dará uma redução de 2% do dano de Ki e dano corpo a corpo. Se Buu comer todos os 7 chocolates, ele também obter uma redução adicional de 6% e a comida é 20% mais eficaz. Para ele... É... Para ele. Mas se ele se move... Mas ele se move 15% mais devagar. Se Buu não comer nenhum chocolate por 180 segundos, ele perderá uma pilha a cada 15 segundos. Um chocolate produzido marcando... Aí, assim, é bônus ali de defesa, mas você tem que ficar ligado porque, né? Você tem que... Cara, gordo oficial, olha isso. Vou mostrar para vocês um pouquinho do Majin Buu, beleza, pessoal? Majin Buu é interessante, calabreso. Os caras têm os nomes esquisitos, né, pessoal? Deixa eu... Deixa eu só botar aqui a... A técnica aqui do Chocolate Bean. De derrote Q. E aqui eu também tenho esse velho espinha aqui. Beleza. Ó, aqui ele mostra mais ou menos o raio que ele atinge, tá vendo, pessoal? Para vocês não ficarem medidos, vocês botam o mouse em cima, ele mostra qual é, ó. Aqui, ó. Eu não pegaria nele. Aqui eu pegaria. Pronto. Eu não estou forte ainda, né? Mas, ó, vou selecionar aqui. Eu sou muito forte. Pronto. Vira o chocolate. Eu vou pisar, somei o chocolate. E agora eu estou tomando menos de 2% de dano. Posso pegar aqui. Vira o chocolate. Aqui eu posso fazer o raio, ó. Mas eu estou fraco, então eu não estou muito treinado, então eu não dou muito dano. Então eu mostrei um pouquinho do Majin Buu para vocês. Mas é forte, tá? Ele é bem resistente. Tem bastante vida depois de um tempo. Então vocês vão, quem gosta aí de um personagem um pouco mais tanque, vai gostar do Majin Buu aí para jogar. Esses itens todos, cara, que eu peguei, eu peguei de loot de bicho, tá? Ninguém me deu nada. Eu nunca fui tecnicamente ajudado nesse jogo. Se alguém do canal, aí eu falo. Se alguém do canal jogar esse jogo e quiser me ajudar, pô, não vou ficar chateado não, tá, pessoal? Não fico mesmo. Agora o canal dos games ainda está no tutorial. Eu não vou pegar aqueles itens ali, porque eu não sei se aqueles itens ali são para cada personagem ou se ele é para a conta. Eu não vou pegar no Majin Buu, né, pessoal? Porque eu não sou burro. Então, ó. Show me the list. Aí eu tenho aqui, tá vendo? O que eu posso matar. Então eu posso escolher, por exemplo, matar. Ele é nível 80, eu não consigo matar um monstro de nível 80. Mas eu posso tentar matar esse aqui, que é nível 25, ó. Furious Monkey. Eu lembro que o cara sabe isso aqui, se eu não me engano. Obertief, nível 25. É um reward. Tem uma quantidade de monstro que eu tenho que matar, tá vendo? Para poder pegar as rewards. E aí aqui eu tenho a lista de rewards, ó. Tem, ó. Várias rewards diferentes. Eu posso pegar todos eles. Então, é isso. Eu achava que era a gente ganhar alguma coisa, mas não. É como se fosse o nosso... Nossa task. Beleza, pessoal. Acho que eu mostrei um pouquinho do jogo para vocês. O jogo tem PVP. Então, também é uma coisa legal para quem gosta dessa parada de PVP. Eu acho que eu não consigo me transformar, pessoal. Eu preciso de nível 50 para transformar. E aí a gente pode se transformar nos... Nos Goku, vamos dizer assim. De certa forma. A gente se transforma. Aqui, ó. Se transformar em uma forma mais poderosa. A gente fica mais forte ali um pouco. Mas eu estou longe do nível 50. Então, eu espero que vocês tenham gostado do jogo. Espero que vocês... O jogo é gratuito. É free to play. Tá? Então, eu vou deixar o link aí para vocês direitinho. Como eu combinei. E é isso, pessoal. Está apresentado. Curtam bastante o game. O jogo está... O jogo é legal. Tá? Vocês vão gostar. Eu tenho certeza. Vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.